Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o Samsung Galaxy Z Flip 6 Bom galerinha, eu estou aqui com a caixa do Galaxy Z Flip 6 para a gente começar esse vídeo com o unboxing do smartphone especialmente para você que está pensando em comprar o modelo e quer saber exatamente o que vem dentro da caixa Aliás, você que está querendo adquirir esse produto, o link para compra está aí na descrição numa loja confiável com um precinho bem bacana Beleza? Então chega de papo e bora abrir essa caixinha que eu estou ansioso para conhecer as novidades do Z Flip 6 Aliás, a Samsung mandou para mim a versão azul, olha só que bonitona a cor E o detalhe é que na caixa, na ilustração que a gente tem aqui na parte frontal da caixa, a cor acompanha a cor do produto Então você tem exatamente o que está sendo apresentado aqui na parte externa da embalagem Então está lá a caixinha, já de cara a gente confere aqui o Galaxy Z Flip 6 em toda a sua glória Todo abertinho para a gente contemplar Vamos tirar aqui o modelo rapidinho para a gente conferir o que vem embaixo dele Então vamos deixar ele de lado aqui um pouquinho e está lá A gente tem aqui uma caixinha e abrindo essa caixa a gente conhece aqui o carregador de 25 watts O carregador rápido da Samsung que costuma acompanhar os modelos top de linha da marca Aqui nesse lado da caixa a gente não tem mais nada porque o restante dos acessórios está aqui do outro lado da caixa Então a gente tem aqui uma passagem secreta que a gente puxa aqui e confere esse envelope Está aqui esse envelope que a gente abre aqui pela parte inferior para puxar essa lingueta Que vai revelar os acessórios que complementam o kit Então aqui a gente tem o cabo USB tipo C nas duas pontos para você usar ali com o carregador e também no seu computador Está aqui temos aqui o manual, o guia rápido para os primeiros passos de configuração do seu celular E temos aqui a ferramenta para a remoção da bandeja de chips do aparelho Para você colocar ali o seu chip de operador, o seu nano SIM Então vamos agora para o celular que está aqui protegido por esse papelzinho para proteger a tela dele E aqui na parte traseira a gente também tem uma proteção Vamos tirar tudo para a gente contemplar o design dessa belezinha Então primeiro esse adesivo aqui da tela externa Agora esse adesivo aqui do detalhamento de e-mail E olha só que bonitão o Galaxy Z Flip 6 Realmente está muito elegante o aparelho Aqui essa parte de vidro é fosca Então a gente tem dois tipos de acabamento no vidro aqui O vidro da tela externa com esse brilho Mais brilhoso É um vidro Gorilla Glass Victus 2 Então um vidro super reforçado contra riscos E aqui eu não sei dizer exatamente qual a proteção Mas o acabamento dele é mais fosco Olha só Bem elegante Um toque super macio Quando ele está fechado Agora ele é um pouquinho mais fino que o modelo anterior São aproximadamente 2mm de diferença Então é difícil perceber essa diferença a olho nu Mas olha só como ele está bacana Realmente super compacto Um pouquinho mais fino que o modelo anterior Difícil dizer assim a olho nu Mas dá para perceber que sim Ele está bem compacto Então a pegada é super confortável Olha só como ele cabe aqui na palma da minha mão E uma coisa que também chama atenção É o novo acabamento de alumínio reforçado A gente tem aqui o Armor Aluminium O novo alumínio da Samsung Que é mais resistente a riscos e amassados Então é um alumínio também mais forte Do que o da versão anterior Aqui desse lado a gente tem o botão de volume E o botão Power Que também é leitor de impressão digital Lembrando que todo Z Flip Vem com leitor de impressão digital no botão Não é na tela Até por conta da versatilidade que a gente tem no aparelho Ele é dobrável Então ele abre aqui Seria um pouco mais trabalhoso Você desbloquear Se fosse aqui um leitor de impressão digital na tela Então acaba sendo mais prático Você ter o leitor aqui no botãozinho Com esse design dobrável E olha só as câmeras Novamente a gente tem aqui um conjunto duplo De câmeras Com a câmera principal agora de 50 megapixels Isso também aqui é um belo upgrade Em relação ao modelo anterior E a câmera ultra-wide De 12 megapixels O que não mudou aqui foi a câmera frontal Que continua com seus 10 megapixels Ela está aqui Outro detalhe também aqui que mudou Foi esse acabamento aqui da parte interna Da tela É bem fosco Antigamente ele era mais brilhoso E mais arredondado Lá no Z Flip 5 Aliás eu já mostrei o Z Flip 5 aqui no canal Você pode conferir o vídeo aqui Mostrando esse detalhamento Assim você consegue comparar os dois smartphones Então aqui olha só Como está plano Esse acabamento em torno da tela Plano e também fosco Então isso aqui mudou bastante Esse acabamento aqui do alto-falante superior Também mudou um pouquinho Agora você tem essas seções aqui São quatro seções De separação aqui para as saídas de som Então o aparelho está muito bonito O que eu ouvi alguns comentários aí no YouTube Em alguns sites também Falando sobre o vinco da tela Que ele tinha mudado Estava mais plano Mas assim Pelo menos nesse primeiro contato Eu não senti muita diferença não Eu continuo vendo aqui Vou mostrar para vocês aqui Utilizando a minha luz Olha só O vinco está lá Não dá para dizer ainda Se ele é mais discreto Do que no Z Flip 5 Mas ele ainda existe Então a dobra também Está menor A dobra realmente agora Está quase imperceptível Você praticamente não vê O acabamento está muito bem feito Além da gente ter esse alumínio Reforçado aqui A gente também Tem um trabalho muito bem feito Aqui na dobradiça Olha só Até porque O aparelho agora Conta com a certificação IP48 Que também é superior A IPX8 Que a gente tinha No modelo anterior Então ele tem mais proteção Ele já tinha proteção contra água Esse 8 final Do IP48 É a proteção contra água Então a proteção contra água É a mesma do modelo anterior Só que agora Onde era o X IPX8 Agora é IP48 Ou seja Agora ele tem nível 4 De proteção contra poeira também Então é por isso Que a gente consegue perceber Que agora Aqui no vinco Na dobradiça Você quase não tem espaço nenhum Então realmente Fica mais difícil De entrar poeira Aqui nessa dobradiça Danificando a tela Então realmente Agora ele está bem mais protegido Com essa nova certificação IP48 Aqui está a portinha Para a bandeja de chips Aqui que a gente coloca A ferramenta Para abrir E esses risquinhos Aqui que você está vendo Nas laterais São as antenas De Wi-Fi E 5G Como o aparelho é todo De alumínio Toda essa lateral De alumínio Ele precisa Desses cortes plásticos Aqui Para funcionarem Como antena E olha só Realmente O acabamento está muito bom Eu gosto muito Desse tratamento Plano das laterais Realmente Eu acho que Para o Galaxy Z Flip Esse é o ideal O aparelho fica Com uma pegada Muito boa Aqui na parte de cima Ele tem dois microfones Para cancelamento De ruído Em chamadas Aqui embaixo Ele também Tem dois microfones Então você vê Que a Samsung Teve uma preocupação Grande com a captação De áudio Nesse aparelho Aqui está A porta USB Tipo C E aqui está O alto-falante principal Que compõe O som estéreo Do modelo Juntamente Com o alto-falante Secundário Que está aqui Na parte superior Da tela interna Então o modelo Está muito legal Está muito bonito E o mais legal É que a Samsung Conseguiu deixar o aparelho Um pouquinho mais fino E aumentou a bateria Sim, agora no Galaxy Z Flip 6 Nós temos 4.000 mAh De bateria Aqui no corpinho Do aparelho Contra 3.700 mAh De bateria Do modelo anterior Então o aparelho Ficou mais fino Quando está fechado E tem mais bateria Ou seja A expectativa é grande Para uma autonomia Melhor Então agora Eu vou ligar O Galaxy Z Flip 6 Fazer as minhas Primeiras configurações E já já Eu volto Para contar Para vocês Mais detalhes Desse smartphone E aí Está gostando do vídeo? Então não esquece De deixar aquele joinha Para fortalecer O nosso trabalho E também Se inscrever Aqui no canal Para não perder Nenhuma novidade Prontinho pessoal Já voltei Com o Galaxy Z Flip 6 Configurado E vamos para as nossas Primeiras impressões Começando pelo Display do dispositivo Estamos falando aqui De uma tela Dynamic AMOLED 2X Que agora conta Com a tecnologia LTPO Que não estava presente No modelo anterior E essa tecnologia Consegue controlar Aí a taxa de atualização Do display Levando ele De 10 até 120 Hz De taxa de atualização Aliás A gente consegue conferir Esse detalhe Aqui nesse aplicativo De especificações técnicas Que eu sempre uso Aqui no canal Vou mostrar para vocês Lá as especificações Da tela Está aqui A resolução Está aqui A densidade De pixels E está aqui Os modos De taxa de atualização Como eu disse Ele consegue descer Até 10 Hz De taxa de atualização Garantindo aí Uma economia De bateria Muito grande Para aqueles momentos De imagem Mais estáticas Aí no sistema Ou em aplicativos E claro Quando você precisa De maior fluidez Ele leva aí Automaticamente Até os 120 Hz Então é uma tecnologia Bem bacana Que é uma das grandes Novidades aqui Do Z Flip 6 Temos aqui também HDR10 HDR10 Plus E realmente É uma tela De excelente qualidade Afinal Estamos falando aqui Da tecnologia Amoled Da Samsung Que sempre oferece Cores muito vibrantes Ângulos de visão Super amplos E claro Um brilho muito intenso Aliás Outra novidade aqui O brilho Do Z Flip 6 Alcança Um pico máximo De 2600 nits Bem maior Do que O do Z Flip 5 E outros detalhes Que a gente tem aqui Tem também O processador O novo processador Snapdragon 8 Gen 3 O mesmo lá Do Galaxy S24 Ultra Então como você sabe O S24 O S24 Plus Trazem chip Exynos Somente o Ultra O S24 Ultra Traz o Snapdragon 8 Gen 3 E olha que bacana Aqui no Z Flip 6 Nós temos também O chip mais poderoso Da Qualcomm Para 2024 Ele alcança O clock máximo De 3.4 GHz Isso aqui realmente É bem rápido E outra novidade Aqui do Z Flip 6 Também É a sua capacidade De memória RAM Agora por padrão Tanto o modelo Com 256 GB De armazenamento Quanto o de 512 Vem por padrão Com 12 GB De RAM No padrão LPDDR5X Está aqui embaixo Olha a especificação Temos outras especificações Aqui como por exemplo O padrão De escrita E leitura Da memória De armazenamento Está aqui O FS 4.0 Tudo que a gente tem De mais moderno Está presente aqui No Z Flip 6 Está aqui as especificações Vamos dar mais uma passeada Aqui por esse aplicativo Que mostra aqui Para a gente Todo o detalhamento Do hardware E olha só Aqui a GPU Que a gente tem Também nesse modelo A Adreno 750 Uma GPU excelente Que entrega Altíssima performance Nos games Mais sofisticados Inclusive Vou mostrar Para vocês agora Um pouquinho Do jogo Asphalt Rodando aqui No Galaxy Z Flip 5 Olha só Como o aparelho Roda bem Esse título Com uma fluidez Altíssima Uma qualidade Também excepcional Muita definição Realmente O jogo Impressiona Aqui Nesse smartphone E agora Voltando aqui Para o nosso aplicativo A gente confere Aqui qual sistema Ele já vem Com o Android 14 Deve receber Várias atualizações Ainda Do Android Essa é uma garantia Da Samsung E claro Vamos chegar aqui Nas câmeras Olha só O novo conjunto De câmeras Que a gente tem aqui Na verdade Algumas coisas São similares Às do modelo Anterior Porém A câmera principal Mudou Agora ela tem 50 megapixels E conta Com abertura F barra 1.8 E estabilização Óptica De imagem A única coisa Que a gente não tem aqui Quando comparando Com o Galaxy S24 Ultra E o S24 padrão É a câmera de zoom Realmente a gente Não tem aqui A gente tem somente Duas lentes Na traseira Que é a câmera Principal de 50 megapixels E a câmera Ultra Wide De 12 megapixels Não temos lente zoom Até por conta Da falta de espaço Realmente é um aparelho Super compacto Não há muito espaço Para a gente colocar Mais um sensor de zoom Mas se isso não faz falta Para você Já é um conjunto Bem bacana Para o seu dia a dia O aparelho também Filma em 4K E aqui A gente tem mais especificações Se você quiser Pode pausar o vídeo Para ver todo o detalhamento Aqui dos sensores Está aqui a câmera frontal De 10 megapixels E lá em cima Na lista Vou voltar para vocês Conferirem Lá em cima Na lista A gente tem aqui Os sensores Caso você tenha Essa curiosidade Está aqui os sensores Que a Samsung Colocou aqui No Galaxy Z Flip 6 Os sensores De imagem Das câmeras E falando nisso Vou mostrar para vocês Agora Alguns exemplos De fotos Que eu fiz aqui Com o Galaxy Z Flip 6 Começando Pela câmera Principal De 50 megapixels Você está vendo aí Olha só o resultado Bem bacana Um HDR super bonito Super impactante Muita definição Cores vibrantes Um contraste também Bem bacana Nessa câmera principal E o mesmo A gente consegue também Pela câmera ultra wide Olha só como ela Mantém a qualidade Altíssima Em relação A câmera principal Você quase não percebe Diferença de qualidade E agora Vamos passar Para a câmera frontal Agora com uma selfie Você vai conferindo aí Como fica a selfie Do Galaxy Z Flip 6 Com essa câmera De 10 megapixels Frontal Que também Entrega uma excelente Qualidade Como você está conferindo aí Um HDR muito bacana Muita definição E aquela qualidade Que a gente já espera Dos celulares Samsung Bom galera Agora vamos para um teste Com a câmera principal Do Galaxy Z Flip 6 Filmando em 4K A 30 fps Vocês vão vendo aí Como fica a qualidade De imagem Como é também A qualidade De captura de áudio Olha só Também o HDR Estou aqui me movendo Pelo cenário É um solo Bastante irregular Então Deve trepidar um pouquinho Vamos ver Como fica a estabilização Aqui dessa câmera Que conta com o recurso De estabilização óptica De imagem Então estou andando aqui Vou agora virar a câmera Para mim Para vocês conferirem também Como fica A qualidade de captura Do rosto Como é o foco Tratamento da pele Está a tonalidade Qualidade de HDR também Para fazer esse contraste Do fundo Então olha só Está bem legal Pelo que eu estava vendo Ali na tela Estava curtindo a qualidade Vamos aqui para uma parte Mais iluminada A gente está batendo Um pouquinho de sol Olha aqui ó Um pouquinho de sol No rosto Um giro aqui Para vocês conferirem Aqui agora O rosto iluminado Agora vamos Mostrar um pouquinho Do céu E aí vocês vão me dizer Nos comentários O que vocês estão achando Da qualidade de gravação 4K Da câmera principal Do Galaxy Z Flip 6 Vou mostrar agora Rapidinho O foco Para vocês Vamos lá ó Foco aqui No primeiro plano Agora Foco No fundo Bem legal Estou gostando do HDR Parece bem interessante Aqui né O processamento de imagem Do chipset Snapdragon 8 Gen 3 Costuma ser muito bom E parece que aqui No Z Flip 6 Ele também Está mandando muito bem Mas me conta aí nos comentários Você gostou dessa gravação? Bom Agora vamos conferir Como fica A qualidade de gravação Da câmera frontal Da câmera interna Do Galaxy Z Flip 6 Gravando também Em 4K A 30fps Então mais uma vez Vamos ver como fica aqui O HDR A estabilização Novamente me movendo Aqui pelo cenário Para vocês verem Como o software Vai compensar aí A movimentação Da lente Lembrando que a lente frontal Nessa lente interna Que não tem estabilização Óptica Somente A lente externa Principal De 50 megapixel E essa lente interna Aqui né A câmera frontal Tem 10 megapixels Me digam aí também Como está ficando A gravação de áudio Como é a qualidade Desse microfone Aqui do Galaxy Z Flip 6 Vou mudar aqui Um pouquinho O foco Não sei se ele tem Auto foco automático Né Se essa lente frontal Tem auto foco Vocês vão me dizer aí Porque aqui pela tela Eu não consigo perceber Bom Mais uma movimentação Para vocês sentirem Um pouquinho aí Como fica a transição De uma área Mais iluminada Para uma área Mais escura Esse giro Esse giro também Importante Para a gente ver Como fica A velocidade De captura Se ele tem algum Problema Algum engasgo Mas não A princípio aqui Está tudo muito bem Aqui uma parte Mais iluminada Um pouquinho de sol Estou aqui No meio da vegetação Restinho de sol Finalzinho da tarde Aqui no Rio de Janeiro Então só um pouquinho De sol aqui Para iluminar o rosto E vocês conferirem A qualidade Dessa câmera interna Do Galaxy Z Flip 6 E aí Gostaram da gravação? E para encerrar Agora vamos dar uma olhadinha Na tela externa Do Galaxy Z Flip 6 Olha só que gracinha A gente consegue Acionar aqui Com dois toques Na tela Bem rapidinho E também aqui Pelo botão power Só apertar e pronto A tela se acende Olha só como ela é brilhosa Realmente ela tem um brilho Bastante intenso O que favorece A visualização confortável Ao ar livre A gente tem aqui Uma central de controle Onde você tem aí Os principais comandos De controle de brilho Acionamento ali Do Wi-Fi Bluetooth Etc Então você nem precisa Abrir o celular Para ter esses comandos Aqui rapidamente Isso tudo é personalizável Você pode apertar aqui Segurar um pouquinho Para trocar a tela inicial Essa tela inicial aqui Externa Olha só São vários templates Aqui já prontos Para você selecionar Mas você pode customizar também Para o seu gosto Trocar a fonte do relógio O esquema de cores Colocar um atalho também Trocar esse fundo Então tudo aqui Possibilita a liberdade total Para personalização Aqui ó Trocando para a tela Seguinte A gente pode colocar widgets Então são vários widgets Aqui disponíveis Vou voltar aqui Para mostrar para vocês Esses widgets funcionando Eu coloquei calculadora Você tem uma calculadora Rapidinha aqui Para você acessar Quando você for finalizar Uma conta aí no bar Bem tranquilo Você nem precisa Abrir o seu celular Tem aqui também Calendário Com acesso rápido Para você ver aqui Os seus compromissos Seus eventos Então outra praticidade Aqui para você Não ter que abrir o celular Então a Samsung Colocou várias possibilidades Aqui para você Facilitar a sua vida Não precisando Abrir o celular Toda vez que você vai Usar o smartphone Muita coisa fica disponível Aqui rapidamente Essa tela é personalizável Você pode ir trocando Aqui ó Sempre que você quiser editar Assim como ali A tela inicial Aqui a tela de widgets É a mesma coisa Tocou Segurou um pouquinho Vai aqui no botão Editar E aí você vai Se levar a dar uma tela De seleção de widgets Para você colocar aqui Mais uma vez A gente pode adicionar telas Também Da mesma forma Tocou Segurou A gente tem um botão Aqui para você Adicionar telas Clicou aqui A gente tem várias opções De tela para adicionar Nessas rolagens aqui Dessa tela externa Então você pode botar Clima Pode colocar aqui ó Acesso rápido Aos seus contatos Aqui os alarmes Um gravador também Isso aqui é bem útil Para jornalistas Por exemplo Contador de passos Ali do Samsung Health Então você pode ter acesso Rápido aqui também As suas informações De saúde E tem vários modos Aqui para você Trazer mais praticidade Para o seu dia a dia Utilizando aí Ao máximo Essa tela externa Do Z Flip 6 Bom Então é isso pessoal Essa foi uma visão geral Do Galaxy Z Flip 6 Da Samsung Espero que você tenha gostado Desse unboxing E análise do produto Se gostou desse conteúdo Não esquece de deixar o joinha Para fortalecer o nosso trabalho E também se inscreve aqui no canal Para estar sempre acompanhando As nossas novidades Obrigado pela companhia E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau